Fala Família Costura e Bordada, tudo bem aí com vocês? Resolvi abrir essa live aqui no Instagram Maurício Armindo aqui Pra mostrar pra vocês aí ó Olha o que já tá disponível aqui no nosso site Já pode fazer a compra, a gente tem A pronta entrega, tá? Fizemos um vídeo aí Explicando as funções do painel Da nova Jack A4 Acesse aí o nosso Canal no Youtube Costura e Bordados Limeira Maurício Armindo, tá? Temos um vídeo aí Contando Todos os detalhes Do painel Da A4E Da A5E Então o painel de uma E de outra É a mesma coisa É a mesma coisa Então mas Maurício, o que que muda da Jack A4E Pra Jack A5E A área de trabalho O óleo da Jack A5E Da base Até A agulha 33 centímetros O óleo da Jack A5 É dentro da máquina Então Então Embaixo aqui ó A gente Não tem O óleo O óleo fica Dentro da máquina Então ela tem No painel O aviso Que o óleo está baixo Ou está na hora de trocar Tá Então Essa é a diferença Fundamental Da Jack A4 Pra Jack A5 A Jack A4 Aqui então Essa área de trabalho É o padrão Tá É o mesmo padrão Da Jack A4 normal Da Jack A3 Da F4 Então A base dela aqui ó É menor Então você que trabalha aí Com peças grandes Bolsa Maternidade A Jack A5 Ela tem A mesma Área de trabalho Geralmente das máquinas De transporte Duplo das hoje Que é 33 centímetros Tá Então a gente está com as duas Máquinas aí Já disponíveis A gente já atendeu Quem tinha comprado Em pré-venda E eu tenho elas em estoque Então você comprou Hoje no nosso site No www.costura Costuraebordado.com Eu já consigo Preparar Segunda Terça-feira Pra essa máquina Sair aí pra vocês Tá Lembrando sempre Que a Costura e bordado É revenda E serviço autorizado Jack Ano de 2019 2020 Fomos a segunda Maior revenda Em venda De produtos Jack A nível Brasil Então isso Não seria possível Se não fosse graças A vocês Todos Tá Então a gente tem Uma linha completa De todos os produtos Jack Aqui eu estou mostrando A linha reta Mas a gente tem Galoneira Tem overlock Toda a linha Completa Jack Tem as máquinas De transporte H2 H5 A gente tem Aqui também Mais um lançamento Da Jack Do modelo Antigo Seria o mesmo Modelo Da Jack A4 A tão querida Jack A4 Então Essa é A Jack A4 M Maurício O que que essa Máquina tem De diferente Em relação A Jack A4 A Jack A3 Tá vendo Esse botão Aqui em cima Pessoal Eu apertando Esse botão Aqui ó Você tá vendo Que eu tô Apertando ele Eu mudo A regulagem Da máquina Pra tecido Fino E pra tecido Grosso Demais funções Aqui do painel Não mudou Nada Tá Então aqui O que Você encontra Na Jack A4 Você vai encontrar Aqui Na Jack A 4M Que a Jack Trouxe de novidade Aí Esse botão Em cima Da máquina Onde Aqui no volante Dela Aqui ó Eu tenho A regulagem Pra tecido Fino E pra tecido Grosso Então Na hora que eu Aperto o botão Aqui ó Eu travo Esse botão Esse volante Ele vai travar E eu vou girar Ele Tá vendo Que tem uma marcação Aqui ó Na carcaça Da máquina Nessa tampa Aqui ó É justamente Pra você Identificar Tecido grosso Tecido fino Então eu consigo Mudar a regulagem Então o que Que isso vai dar De diferença Eu tô com um tecido Aqui que ele é médio Pra grosso Tá vendo O material sintético Aqui ó Então a máquina Ela tá regulada Pra esse tecido Se eu for colocar Um tecido bem fino Aqui uma seda Uma viscolaica E eu mudo a regulagem O tecido O ponto Não vai ficar franzido Então ela vai mudar O sistema De transporte Do material Então os dentinhos Aqui ó A parte dos dentinhos Ali ó Vai mudar O sistema De transporte Justamente Pra não franzir Então você Que tá numa região Aí Que é difícil Ter técnico Mecânico Pra regular E você muda Muito De tecido Uma hora Tá costurando Uma barra De calçadinhos Aí vai costurar Uma malha Uma seda A Jack Pensou nessa máquina Justamente Pra isso Tá Então a intenção Da Jack Foi justamente Atender A necessidade Desse público Que tem essa Dificuldade aí Em relação A técnico Então Mudando o botão Aqui ó Eu consigo Mudar a regulagem Da máquina Pra tecido fino E tecido grosso A gente deixou Essa máquina Aqui de propósito Justamente Pra mostrar Pra você A diferença Da A4 Em relação A gente A os modelos Novos Que eu tenho Aqui A A4M E A5M Que a Jack Lançou Então Vocês aí Estão acostumados Ao botão Que aumenta E diminui O tamanho De ponto E a alavanca Aqui ó Do retrocesso Já No modelo A4 E A5M A4M E A5M Olha aqui Sumiu Tá vendo lá Ali Botão De tamanho De ponto Aqui Já não tem Mais A regulagem De tamanho De ponto Vai ser Vai ser aqui Você que está Entrando agora Nessa live Que eu estou Fazendo aqui Acessa lá O nosso canal No Youtube Costura e Bordados Limeira Maurício Armindo Que a gente Fez um vídeo De quase 20 minutos Falando Do painel O painel O painel da Jack O painel da Jack A4E Então O retrocesso Na A4M Na A4M É aqui ó Aqui eu tenho O botão Também De meio Ponto Isso é uma coisa Que tinha Só na A6F Agora Trouxeram Para a A4E Eu tenho O botão Para baixar E levantar A agulha E como Eu já disse Aqui Botão De retrocesso Tá vendo Não tenho Mais A alavanca De retrocesso Aqui ó E o Retrocesso Agora É feito Aqui Felizete Você tá Perguntando O valor Dela Eu não tô Com o valor Aqui de cabeça Mas acessa O nosso site O www.costuraebordado.com E é só Você digitar Lá no No campo De pesquisa Do site Lá A4E Jack A4E Vai te dar O preço Certinho A vista Em 12 vezes A mesma coisa Da Jack A5E Tá Então Lá você vai ter O preço Das duas E você tem Opção de compra Em 12 vezes A gente envia Qualquer máquina Para todo o Brasil Ela vai Como você tá vendo Aqui A gente não manda A máquina desmontada Tá pessoal A gente manda A máquina Com pé e mesa Montados A máquina A gente monta Ela Passa a linha Faz todos Os testes Coloca óleo Faz a regulagem Total Testa todas As funções Da máquina Para depois Enviar A você Amigo cliente Damos Damos 3 anos Então a gente Então a gente Então a gente dá 3 anos De garantia Em qualquer produto Eletrônico Da Jack E um ano Na parte mecânica Exceto Defeitos Operacionais O gastos O gastos De peças De peças Conforme o uso Dentinho Quebrar uma molinha De tensão Tá Então a gente Já tem aí Pessoal disponível Jack Jack A4E E Jack A5E Os dois lançamentos E temos também A pronta entrega A4M Para você aí Que precisa De uma máquina Com as duas Funções aí Trabalha com tecido Leve e grosso A Jack Lançou aí Mais uma opção Para vocês aí Uma coisa nova Essa máquina É a única No mercado Esse modelo Que tem essa opção Tá Então Não A gente trabalha Com outras marcas Mas só a Jack Possui A máquina Com esse recurso Seria A4M Então A5E Aqui A4E Aqui E A4M Aqui Então todos Esses modelos Já estão disponíveis Aí no nosso site No www. Costura Ebordado.com Tem alguma dúvida Pode chamar a gente No whatsapp Ô Janaína Não Ela A4E E A5E Elas São Ideais Para o trabalho Em tecido leve E médio Tá Ela não tem Esse recurso Que A4M Tem Então se você Olhar Então se você olhar Ela nem tem Esse botão Em cima Da máquina Tá Então Só a A4M Tem isso A4E A5E Elas vão fazer A gente Vende E já vendeu Muitas máquinas Dessa Para pessoas Que trabalham Aí com Artesanato Confeccionando Bolsas Artesanais Faz Faz Se você pegar A4E A5E Elas vão trabalhar Com esse tipo De material Mas é o que A gente sempre fala Vai predominar Muito A costura grossa Já parte Com a A4M Agora Eu não tenho Espaço Não tenho dinheiro Para pegar uma máquina De transporte A4M Inicialmente Ela vai te atender Mas se tiver Um trabalho É Consecutivo Você trabalhando Com tecido Predominando O trabalho Grosso O ideal Já é partir Para uma máquina De transporte Tá Então aí Já Da Jack Seria H2 H5 Aí a gente tem Da Mega Mac Tem da Zoio Tem da Sansei Então O ideal Se predominar A costura grossa Aí eu tenho Lá no meu trabalho Eu só vou trabalhar Com bolsa Uma hora Ou outra Eu trabalho Com tecido fino A parte Para uma máquina Já de transporte Ah não Eu preciso De uma máquina Versátil Que tenha Que me atenda Todas as minhas Necessidades Eu não tenho Espaço A4E A5E A4M Vai te atender E a Jack A4 também Ela está em linha Ainda Tá pessoal Então ela não saiu Muita gente tem Perguntado Se A4 Vai sair de linha Não O que saiu de linha Não vem mais É A3 Então A3 Quem tem estoque É estoque antigo O distribuidor Não está trazendo Mais A3 Porque a Jack investe Muito em tecnologia Então ela Conforme ela vai evoluindo Ela vai tirando Produtos De linha Que já Estão ficando Meio ultrapassado Tá Então a evolução Da fábrica Da Jack É bem constante Então eles estão Sempre inovando Aí Então é isso aí Pessoal Essa live aqui Foi meio Rápida Aqui Não avisei ninguém Mas foi É que tem muitos pedidos Na nossa caixa de e-mail Então eu resolvi Entrar aqui Se você puder Compartilhar Isso aí No seu Instagram Aí Para as amigas Conhecerem As máquinas Tirarem as dúvidas Aí Eu agradeço Tá Qualquer dúvida Pode chamar a gente No WhatsApp 19-982-0093-25 Fixo da loja Aqui 19-3704-1048 Estamos trabalhando Aqui normalmente Tomando as devidas Os devidos cuidados Aí com relação A pandemia Do Covid Tá Os técnicos Aí Estão tomando Os devidos cuidados Aí Estamos enviando Normalmente Então você tem A opção De compra Aí no nosso site Você pode comprar Qualquer produto Jack Aí em 12 vezes Sem juros No cartão Pagamento à vista Você tem aí Um belo desconto Temos opções Temos opções Aí com o nosso Famoso kit Com sete calcadores Dez agulhas Dez agulhas